Bom dia, boa tarde, bom dia a todos. Fiz um vídeo, não saiu com um áudio, tá, refazer, só que não vou esticar tanto o chiclete mais não. Tinha falado na parte de coisas, sobre a consultoria, tinha espelho do celular, mostrado, né, e sobre o rendimento da moeda, né, cara. Tá no patamar da Ethereum, tá, não tá dando diferença não. No grupo, eu fiz os testes, tudo bonitinho, tá. Eu vou ensinar só a montar um minerador aqui, vou montar um do zero aqui. Vou dar um duplicar aqui, pra montar pra vocês. Editar, isso aqui vai pra consultoria. Aqui é simples, pessoal, vocês vão digitar o T, O, N, vai pegar a carteira, cria o aplicativo do celular que eu mandei no grupo, pra vocês instalarem, né. Vocês vão colar aqui, nomear, celular tal, modelo tal, carteira. Criou, vai vir pra cá, multa celular. Apoio de mineração, essa W-A-L-E, tá. Pronto. Aqui, quem tiver NVIDIA, vai deixar esse comando aqui, ó. Copiem, tá, esse comando aqui, ó. Escrevam ele, ele tá aqui. Traço, traço, junto, espaço, 810, tá. Que vai aumentar o desempenho das NVIDIAs. Vai dar um aplicar, vai nomear, update. Não tem segredo, minerador é o Lawminer, tá. Tá rodando aqui, eu não fiz um parâmetro mais avançado. Depois eu faço um outro vídeo com um parâmetro montadinho. Se quiser dividir as placas, deixar NVIDIA minerando Tron, deixando AMD minerando ETHEREAL. Eu fiz uma dual mineração aqui, no outro vídeo, não vou nem subir esse vídeo. Eu tô gravando a tela, então vai cair. Mas se eu rodar o outro minerador aqui de ETHEREAL, tá, vai rodar uma dual mineração na NVIDIA. Na AMD, eu não vou conseguir rodar. Deu um crash lá no HiveOS. Aqui na NVIDIA, eu consigo rodar. Eu só dou um ganho de memória aqui no overclock. Consigo 22 MHz aqui. E consigo 2 GHz aqui em cima, tá. A placa faz 55. Certo? Ficou com 2 GHz, que é 2000 MHz. Fica interessante, o MEI TERMO. Ela vai ficar como zero por enquanto. Vamos deixar rodar um pouco mais. Tá, ó, 2000 aqui em cima já. Reportando. Na Tron. 2, 225. Vamos deixar ela achar um share aqui, ela já vai calcular. Eu não subi o overclock da memória. Aí calculou. 22, tá. No Windows, estou conseguindo fazer uma congeminação aqui interessante, tá. Pra deixar rodando. Fiz a mesma coisa pelo HiveOS com a NVIDIA. Com a AMD, eu não tive tempo, tive que sair e não consegui me aprofundar nesse teste. Tá. Mas não tem segredo. A exchange que eu estou usando é essa FTX, tá. É um pé no saco pra criar conta, que documento até não queria mais. Demorou uns 4 dias pra mim criar a conta nela. Eu já fiz saque dela já, em Litecoin. A conversão dela pra Litecoin foi de graça. Não teve taxa. Saquei de graça. A conversão teve taxa e o saque não teve taxa, pra ser mais exato. Eu gostei disso. Certo. Eu estou usando a carteira desktop. Desktop não, de celular. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só limpar o celular com o computador. Já vou ficar aberto na carteira. Conectou. Essa carteira que eu estou usando, aqui ficou preto. Conectou. Tem alguma faia na carteira. Tem a carteira que bugou. Deixa eu fechar tudo. Reabri. Tá. Foi feito um saque hoje de 5. T.O.N. Os pagamentos. Se eu entrar no Telegram, nos últimos testes que eu fiz, foram quando eu iniciei o teste de verdade, foi a meio-dia do dia 7. Rodou até dia 8. Dia 9. Eu fiz o último saque. Tá. Até dia 9. Deu 16 dólares. Na cotação atual. Tá. Com 155 MHz. Deu a mesma coisa do Ethereum. Não deu diferença. Ah, mas como assim? Isso é uma parte de vídeo que estava dando diferença. Foi o que eu falei no grupo. Se eu voltar aqui e pegar a moeda e entrar no valor dela. Para vocês entenderem. Vamos... Quando estava aqui no 5 dólares, sim. Estava dando muito mais, certo? Só que ela desceu. Olha o tanto que ela desceu. Voltou para cá. Muita gente ficou sabendo. A dificuldade subiu. A recompensa de moeda caiu. Automaticamente. Automaticamente. Caiu o valor e se equilibra com o Ethereum. Ou fica menor do que o Ethereum. Os meus clientes vão fazer carteira de longo prazo. Certo? Com essas moedas. Porque nós estamos com gás alto. E o saque dela é baratinho. Como a exchange não está cobrando um momento de saque. Vamos aproveitar isso. Mandar para Binance e Litecoin. E converter em real. Para futuro saque. Então, foi uma jogadinha legal que eu achei. Vai ter longo prazo. Ver se está bonito. Vamos vender. Jogar para real. E daí por diante. A conversão que eu fiz aqui. Foi bem baratinha. Na verdade, vocês... Eu converti, ó... 5. Certo? Em... Eu cobrou de taxa de Litecoin. 2. 2.2. Isso vai dar em reais. Deixa eu entrar aqui. Vou até mostrar o celular aqui. No preço atual. Velho que eu vendi mais barato. Lá embaixo, mas subiu. Vai dar... 0.022. Paguei 17 reais na conversão. Tá? Eu fiz uma conversão rápida. Poderia ter feito a conversão sem... Eu fiz converter direto por aqui. Não fiz pela boleta. O próximo vai ser pela boleta. Para ver se fica viável. Cobrou uma Tron. Equivalente a uma Tron. Foi a taxa de conversão. O saque. Eu não paguei nada. Então, se eu fazer uma... Um outro modo de conversão. Pode ficar interessante. Tá? Então, tá aqui ó. Tá rodando. Certo? Tá rodando também no Windows. Tá? Tá com menos desempenho. Porque eu estou gravando com dois softwares. Beleza? Até a próxima. Lembrando do grupo. Da consultoria. De seleção. De quem quer contratar a consultoria. Do grupo de venda de hardware. O preço não tão legal. E a coisa rara. Eu tô pondo, de vez em quando, os precinhos lá. Mas, tá meio complicado os preços esse ano. Tá? Até a próxima.